Olá gente, aqui é a Rafa Pustanho da Mina que comprava luz e a gente vai falar sobre este livro aqui Sim, Morro dos Ventos Suivantes, nessa edição maravilhosa da Darkside Books E eu sei que a maioria de vocês já leu todos os canais que vocês acompanham De booktubers, enfim, já falou desse livro Mas é a primeira vez que eu li ele por completo Eu venho aqui falar com vocês dele porque realmente não é um livro Que é uma leitura fácil por causa da linguagem É uma linguagem antiga, né? É uma linguagem que no início mesmo da tradução já diz que ela foi mudada até pela própria irmã da Emily Bronte Eu sempre falo Bronte, mas é Bronte E é um clássico que quando o Crepúsculo foi lançado, o filme, o livro, né? O livro Muita gente leu o Morro dos Ventos Suivantes E muita gente se apaixonou ou odiou a história Porque esperou que fosse mais light, porque se decepcionou com os personagens E é sobre isso que eu vou comentar aqui com vocês Eu, como disse, eu recebi de parceria da Dark Side É uma edição que tá lindíssima Eu nem sei se vai dar muito pra mostrar pra vocês por causa da Ring Light Mas eles fizeram de um jeito, gente, olha aqui É uma coisa assim que tá dando muito pra vocês verem Espero que sim É muito bonita a edição E como sempre fica aqui, é de fitilho deles E eu vou comentar então com vocês um pouquinho como é que foi essa minha leitura Bom, pra começar, pesquisando, eu já vi que mesmo naquela época Quando ela lançou em 1847 A Emily Bronte Bronte Aquela Bronte, gente, eu sempre erro Ela tem duas irmãs que são autoras e famosas Uma delas é a Charlotte, né? Que é super famosa Pelo Jane Eyre Livro que eu também ainda não li até hoje, pretendo ler E a Anne Eles também tinham um irmão, que era o único irmão E elas naquela época, elas não podiam publicar com o nome delas Porque mulheres não podiam publicar livros Era proibido e tal Mas elas escreviam muito Gostavam de escrever E a Charlotte Elas morreram muito jovens todas Mas a Charlotte chegou a casar-se, né? A ter filhos e tudo mais Tem uma filha Mas ela não Ela não chegou a casar-se Então é uma história Uma família muito criativa Mas também com uma história muito carregada Quando foi lançado esse livro em 1847 Os críticos também não avaliaram bem Não gostaram Falaram que era uma história muito carregada E por que é uma história muito carregada? E por que muita gente fala que não gosta tanto dessa história? Porque as pessoas imaginam que é um romancezinho light De romancezinho light Essa história aqui não tem absolutamente nada É... Pra início de conversa Vamos lá Fiz aqui algumas anotações É... O amor, ele é visto como uma coisa boa O amor, ele é visto como uma coisa melhor dos sentimentos E nem sempre ele é assim O amor, muitas vezes, ele é obsessivo Ele é um terror Ele é uma paixão doentia Ele faz com que a gente faça coisas obscenas, né? Em todos os sentidos Então eu acho que é isso que ela quis mostrar com esse livro E isso assusta Porque se a gente vai procurando uma história mais light A gente não vai realmente encontrar Porque isso não tem nessa história É... E aí... É... Vamos lá sobre o que é essa história A gente vai conhecer a família Earnshaw Que é a dona desse lugar, né? Do Morro dos Ventos Uivantes E o pai dessa família, um dia, numa viagem Vai ver um menino que é mega pobrinho e tal, né? Enfim, um rapaz, uma criança humilde É... Órfã E vai resgatá-lo Vai adotá-lo Vai levá-lo lá pro local que ele reside, né? Vai colocá-lo junto com seus filhos e adotá-lo É... E esse... E esse menino é o... Eu vou esquecer o seu nome O Hathcliff é isso Hathcliff Que é o vilãozinho dessa história E, gente Essa história aqui é, na verdade, aquela velha frase do Ele não vale nada Mas o outro, a esse, vale menos ainda Porque... É... Ele vai crescer junto com essa família Vai conhecer os irmãos dele E aí vai ter um irmão Que é o irmão biológico, né? Dele Que vai ser o... O inferno na vida dele Nunca vai tratar ele direito Vai fazer a vida dele realmente um inferno E vai ter uma irmã mais nova do que ele Que é a Catherine E essa irmã mais nova sempre vai ser muito bacana com ele E aí quando eles crescerem Esses dois vão se apaixonar Que é o Hathcliff com essa Catherine E esse Hathcliff Ele é um homem que... Ele... Ele é vingativo Ele não mede esforços Pra chegar onde ele quer Ele não tem... É... Nenhum escrúpulo, na verdade Mas não é por ele ser uma pessoa ruim Um vilão Que ele não consiga amá-la E essa paixão A Catherine também não é uma pessoa boazinha Ela é egoísta Ela faz tudo por esse homem Ela passa por cima de tudo e todos Então assim É um amor Que é um amor doentio Mas é um amor Não é porque eles são pessoas ruins Que passam por cima das pessoas Que... Enfim Que matam Que trapaceiam Que... Ou fazem as pessoas se matarem, na verdade Que eles não são capazes de amar Então tem muita gente que acha que essa história é muito pesada Que não conseguiu gostar de personagem nenhum Como é que pode ser essa história E a questão é que pode, né? Porque a vida real é assim Talvez isso seja muito cruel da gente entender Eu vou dar um exemplo aqui muito claro De uma coisa que boa parte das pessoas assiste Aqui em casa mesmo Meu marido é super fã Que é o BBB E volta e meia A pessoa tá torcendo pra um A pessoa tá torcendo pra outro E... E aí vira Porque a pessoa falou mal do outro Gente, todo mundo fala mal de todo mundo É muito difícil as pessoas conviverem E nunca darem assim Uma... Sabe? Uma vez assim Falarem mal de alguém É... Errarem alguma vez O ser humano ele é muito falho Então eu acho que é exatamente isso Que a gente vê nessa história O quanto o ser humano é falho O quanto o ser humano é cruel O quanto o ser humano erra Não pede desculpas Segue errando E não revê seus erros, sabe? Porque muitas coisas tem redenção E essa história não tem nada disso Então... Não vou falar, mas senão vai acabar É... Outra coisa também É que essa história sempre foi muito polêmica Porque muita gente ficava se perguntando Se foi de fato a Emily que escreveu Porque ela era uma moça virgem Uma moça que nunca viveu assim, né? Nunca viajou, bababá Só que... É... É um grande machismo Achar que ela não escreveu a história Muita gente achava que era o irmão dela Que tinha escrito, colocado o nome dela Só que foi o contrário Na verdade ela escondia a história Porque ela não podia publicar Mas a história veio toda da cabeça dela E sim, ela imaginou essas coisas E provavelmente só de viver dentro da casa Ela via lá como é que as pessoas Até os amigos e tal Da família eram Então é... O ser humano você... Dentro de casa você vê, né? Hoje em dia se liga a TV Você já vê muita maldade Mas até convivendo com as pessoas Você vê a maldade das pessoas Então é um livro sobre amor sim Mas um amor onde os protagonistas Não são fofinhos Então... Preparem-se Se você já lê Não esquece de colocar aqui embaixo O que vocês acharam Vou colocar o link pra compra aqui embaixo Na caixa de descrição E vou agradecer a Darkside mais uma vez A oportunidade de ler pela primeira vez Esse clássico Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau